Se você quer desconto na sua assinatura da Xbox Game Pass, jogos mais baratos do que na loja da Xbox, o link da Global Cards está na descrição. Atendimento do começo até a finalização da sua compra. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo de corridas online aqui no Forza Horizon 5. E mano, eu tô achando estranho, até agora o Forza Horizon não respondeu a gente no Twitter a respeito do nosso tópico que a gente colocou no fórum oficial do Forza. Pra quem não tá sabendo, eu coloquei um tópico lá sobre separação de AWD e RWD. O intuito desse tópico foi chamar a atenção dos desenvolvedores a respeito do desequilíbrio que a gente tá tendo no jogo. Tanto é que a expansão da Hot Wheels foi abandonada, porque lá só um carro que consegue andar bem, que é o Jaguar do celeiro. Então a gente colocou esse tópico lá como testes, né? Já tem, acho que já tem duas semanas que eu coloquei esse tópico lá como teste. Porque os desenvolvedores, eles fazem o seguinte, geralmente quando você coloca algum tópico lá na comunidade do Forza, no fórum oficial, depois de um número de votação, os desenvolvedores publicam no Twitter oficial deles e pedem pro pessoal passar o feedback a respeito desse tópico. E geralmente o último tópico que eu vi, que deu um nível de votação interessante, foi pouco mais de 100 votos. E o nosso tá com 266 até o momento e os desenvolvedores não deram a mínima. Eu tô achando que a gente foi ignorado ou é porque eles não tiveram tempo ainda de publicar esse tópico. Por isso que eu nem enchi o saco deles, só fiz uma publicação hoje no Twitter falando pra eles que a gente colocou um tópico lá. E eu espero que eles tenham visto isso e que eles discutem esse problema na próxima atualização. E eu não sei se você lembra, mas nessa semana a gente tava conversando, eu fiz até um vídeo falando sobre a ranqueada, a importância de um modo ranqueado num jogo de corrida, né? Pra manter o jogo vivo. E é muito importante o modo ranqueado no jogo. Não tem como o jogo sobreviver depois que você faz o modo campanha se ele não tem um modo ali de progressão. Cara, só foi eu publicar esse vídeo, no mesmo dia outra pessoa lá com o nome de anônimo, ele não quis revelar o nome dele, colocou o tópico de ranqueada lá na aba de votação e em 15 minutos deu 115 votos. É por isso que eu havia comentado, esse tópico que eu coloquei lá é uma coisa que a gente queria que outras pessoas colocassem, mas ninguém teve a iniciativa. E a gente colocou esse tópico sobre os RWD e AWD e o pessoal tá começando a dar interesse. Tanto é que essa pessoa que não quis revelar o nome, não sei porquê, com certeza deve ser algum criador de conteúdo irrelevante. Essa pessoa percebeu que se a gente juntar a comunidade e criar um tópico e colocar lá como votação, pode surtir efeito. Mas agora resta saber se os desenvolvedores vão comentar sobre esse tópico até o próximo update. Se até o próximo update a gente não tiver nenhuma resposta dos desenvolvedores a respeito desses tópicos que estão com mais votação na história do Fórum do Forza, então não dá pra gente criar mais nada de tópico e porque eles estão simplesmente ignorando. Mas vamos esperar até o próximo update. Vamos falar também sobre outro assunto que tá chamando a atenção de muitos jogadores aí a respeito do novo Forza Motorsport, mais conhecido como Forza Motorsport 8 2023. O pessoal tá discutindo sobre a questão de ficar sempre online no novo Forza Motorsport pra ele tá sempre funcionando. Os fãs da franquia Forza até estão dando exemplos de outros jogos e como a exigência de conexão constante pode problematizar a experiência dos jogadores no novo Forza Motorsport. Um exemplo é o caso do Gran Turismo 7, que exigia uma conexão com a internet para jogar o modo carreira single player. Eu confesso que aconteceu comigo, quando eu tinha o Gran Turismo 7 e eu tive uma perda de conexão, quando eu fui abrir o jogo ele simplesmente não dá pra você fazer nada. Fica tudo preto e branco lá, os ícones. Se você não tiver conexão com a internet, você não consegue acessar o modo campanha. Teve até um dia que os servidores do Gran Turismo ficaram offline por mais de um dia, tornando o jogo inacessível. Isso demonstra como a exigência de sempre estar online pode arruinar a experiência de quem quer jogar simplesmente sozinho. Tem muitos jogadores que não concordam com esse tópico ou acham que o jogo tem que permanecer sempre online principalmente por questão de segurança, evitar trapaças, que eu acho bem difícil. Por outro lado, há uma comunidade que comenta que está pagando por um jogo que é inútil quando o servidor não está funcionando. Além disso, o pessoal comenta que jogos online têm uma vida útil limitada. Enquanto jogos como Forza Motorsport 4, Forza Horizon 1, Forza Horizon 2, Forza Horizon 3, Horizon 4, Horizon 5... Eu não sei se Forza Horizon 5 ou 4, se você tiver offline sem conexão, você consegue acessar eles. Mas, por exemplo, Forza Horizon 1 e Forza Horizon 2, se eu quiser, eu entro lá e jogo. Agora, esses jogos que eu estou vendo que estão chegando agora, se não tiver um servidor ali para conectar, você não consegue acessar o jogo. Isso aí eu acho errado, eu queria que você deixasse seu comentário aí para eu saber se você concorda ou não com isso. Eu, sinceramente, sou a favor do jogo funcionar em modo offline, porque nem sempre você tem internet, às vezes cai sua internet, você está afim de jogar e simplesmente você não consegue entrar no jogo porque você não consegue acessar o servidor. Eu acho que deveria ter a opção de funcionar o modo online. Pelo menos eu estou entendendo nesse ponto. Se você manja mais sobre isso, comenta aí para a gente interagir e o pessoal ficar sabendo também como é que funciona isso. Mas eu acredito que o jogo deve funcionar em modo offline também. Mano, e olha só que interessante. Eu até havia comentado para o pessoal lá das nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição. E se você é novo no canal, aproveita. Na descrição do vídeo tem lista de dicas do Forza Horizon 5 que pode te ajudar a melhorar no jogo. Eu estou sempre atualizando essas listas, tá? Então já se inscreva no canal, dá uma olhada na lista de dicas para você ficar sempre atualizado. Então, eu estava pesquisando no Reddit informações relacionadas ao Forza para a gente trazer conteúdo aqui e eu me deparei com uma publicação muito interessante. O pessoal da gringa está utilizando o nosso exemplo aqui do canal como referência para fazer as configurações de tonagem dos carros deles lá. Essa dica de configuração de tonagem eu peguei graças ao feedback do pessoal aqui do canal. E a gente acabou identificando parâmetros padrões no Forza Horizon para a gente desenvolver os nossos carros. Cada carro aqui do Forza, classe A, classe B, classe S1, S2, eles têm uns parâmetros padrões. Então, baseado nesses parâmetros, a gente consegue identificar qual é a classe ideal de qualquer carro. Então, os gringos publicaram isso lá. Eu achei interessante porque eu pensei que eles já sabiam disso e para eles é novidade, uma coisa que a gente desenvolveu aqui baseado no feedback da nossa comunidade. A gente que participa dos comentários, troca ideia na Twitch, fica fazendo configurações de carros, a gente vai identificando alguns padrões aí e eu vou trazendo aqui para você no YouTube. E eu estou impressionado que os gringos não conseguiram desenvolver isso aqui. É um sinal de que a comunidade que gosta de corridas, de modo online, de fazer a configuração dos seus carros, é uma comunidade bem pequena, né? Tanto é que os canais que mais bombam relacionado ao Forza aqui no Brasil é mais de entretenimento mesmo, mais de zoeira. E sabe qual que é o bacana? Quando chegar o novo Forza Motor Sport, você pode pegar essa ideia que eu trouxe aqui sobre os parâmetros dos carros para você fazer seus carros no Forza Motor Sport o mais rápido possível. Você já vai identificar qual que é as peças que você tem que colocar, vai identificar a classe ideal de cada um dos carros, porque você vai pegar as peças de jogadores mais experientes da gringa, que botou tempo rápido nas pistas. Você já pega aquelas peças e já começa a anotar os dados, qual que é a melhor aderência do carro S1, classe A, qual que é o peso ideal. E você vai poder fazer seus carros. A única coisa que você vai ter que se preocupar é na questão do acerto, né? A configuração de acerto do carro, que é a configuração de tonagem. Mas isso aí você não precisa se preocupar se você é inscrito aqui no canal. Vou trazer todas as dicas de Forza Motor Sport, assim como eu fiz com o Forza Motor Sport 7, né? A gente destrinchou ele. Mano, se você compra Overclock com o meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.